Vamos falar de soluções inteligentes, elas que fazem toda a diferença na nossa vida. Com o diretor da Centric, Renato Florencio. Renato, a Centric, o nome da Centric é Centric Soluções Inteligentes. Como é que nasceu esse nome? Para diversificar esse mercado de segurança hoje aqui, que virou comodice aqui no mercado nacional, de segurança especificamente. Então nós aplicamos muitas inteligências nessa plataforma de segurança e também no modelo de investimentos. Para viabilizar toda essa plataforma tecnológica, nós temos um modelo de investimentos diferenciado, que é o modelo de serviço. Então o cliente não precisa fazer todo o investimento, que às vezes é muito alto, então nós da Centric, que fizemos todo o investimento feito por nós e é mensalizado isso para o cliente pagar de forma como serviço. Gente, isso é muito legal. Hoje a gente fala de uma coisa, gente, que é muito bacana e que, graças a Deus, vem crescendo de forma significativa em vários setores. A gente vê no mercado de carros, de locação, que isso já acontece e é um modelo simples, né, para você aí poder entender. Essa questão de você não precisar fazer um investimento e poder ter aquele serviço, ela é sensacional, porque realmente às vezes uma empresa não tem a condição de tamanho investimento. Exatamente. Ainda a tecnologia nesse mercado é um investimento muito alto ainda. Todos têm que fazer um custo muito alto e a depreciação é muito rápida hoje. A tecnologia evolui muito rápido. Hoje a cada ano já tem soluções novas, né. Então no nosso modelo já aplicamos também a evolução tecnológica em cima disso, né. A troca disso. Então o cliente vai usar e não ter. Porque o ter nesse mundo de tecnologia, você vai depreciar muito rápido. Então não é viável fazer esse modelo. E aí a Centric aplicou essa camada de financeira aqui para viabilizar todos os projetos aí com inteligência artificial, todos os projetos nesse modelo de serviço. Que legal, adorei o termo. O negócio é usar e não ter. Até porque as pessoas antigamente, até então, né, elas sempre tinham que ter para poder usar. Eu tenho que ter isso para poder usar. Exatamente. E a Centric traz isso. Você tem como usar, você tem como ter, por exemplo, um sistema de câmeras, um sistema de segurança. Você pode usar de tudo isso sem ter que comprar tudo isso. Correto, exatamente. Um investimento tão alto. A mesma coisa é o time-lapse. Então hoje para você fazer um time-lapse, você tem que fazer investimentos em equipamentos, em pessoas, para fazer a gestão disso, né. Então com essa plataforma é feito no modelo de serviço, né. Com toda a nossa tecnologia envolvida e aí consegue mensalizar e viabilizar todos os projetos. Essa é a ideia. Então vocês trabalham com locação. Quer dizer, todos os serviços da Centric, que é um serviço maravilhoso, o serviço de time-lapse. Eu vi aqui no seu canal do YouTube algumas coisas, tem várias aqui. E a gente vê que vocês têm um trabalho, vocês têm muito know-how. Sim, já tem um no mercado há mais de 10 anos, então temos um parque instalado muito grande, né. Vários perfis de clientes, perfis de obras, perfis de necessidades distintas, né. Só que sempre acaba no final realmente o investimento. A questão do modelo de serviço. Então tudo é feito com modelo mensal e não fazer aquisição disso porque o custo fica muito alto. Então consegue aplicar a melhor tecnologia pelo menor preço. E um time-lapse, por exemplo, ele varia de quanto em quanto tempo? Você consegue fazer a longo prazo? Sim, temos obras hoje de um mês até obras de 5, 6 anos. 5, 6 anos? Exatamente. Bom, aqui nós estamos vendo um time-lapse... Uma obra aqui da Vale, dentro do mar, então é uma obra específica, né. Uma construção... Gente, que coisa linda! Então com a tecnologia você consegue aí aplicar... Aqui já está no final da obra já. Uma obra de longo prazo também, né. Para viabilizar esse tipo de projeto. Tudo no modelo de serviço. Renato, aqui nós temos um vídeo de 8 minutos. Nesses 8 minutos, tem quanto tempo de obra? Ah, uma obra dessa, 36 meses. 3 anos e 8 meses. 36 meses num vídeo de 8 minutos. Gente, isso eu acho sensacional. Como é que você consegue pegar 36 meses, gente, e criar um vídeo de 8 minutos? E ver tudo o que aconteceu. Bom, além do prazer, né, de ter a sua obra gravada... Imagina o time-lapse da sua obra. Seja dentro do universo corporativo, ou mesmo residencial, eu acho sensacional. Hoje as pessoas são muito ligadas, né. Todo mundo é ligado em vídeo, todo mundo grava, todo mundo... O mundo ficou nesse visual. Qualquer criança hoje pega, quer gravar, quer filmar. Então realmente as pessoas ficaram muito ligadas nisso. Então assim, além de poder ter este produto, eu fico imaginando que pra parte corporativa, essa questão também dela poder ver os processos dentro da obra, se há um acidente, ou se a coisa não está acontecendo como ela gostaria, também deve ser válido. Correto. Hoje uma vez com uma câmera na obra, eu vou estar captando a imagem da obra. E isso eu consigo criar um leque de necessidades e tecnologias na imagem muito grande. Além do time-lapse, eu posso identificar o uso de EPI. Então hoje numa obra, todo mundo precisa estar usando capacete, hoje com a pandemia, máscara. Então na própria câmera lá, do time-lapse eu consigo colocar a inteligência artificial pra identificar EPI. E algum processo que o cliente queira também. Então eu consigo treinar o algoritmo pra necessidade específica do cliente, ou da obra, ou da necessidade pontual que ele tenha. Quer dizer que a inteligência artificial que vocês têm, ela é treinada. Correto. Pra cada modelo específico, né? Não é assim, eu tenho inteligência A, B ou C. Não. Qual é o seu problema? E você treina ela? Exatamente. Então nós chamamos de dor, né? Então qual a dor do cliente? E ele vai me falar a dor, eu vou treinar ela pra aquilo. Só que tem dores, como eu falei, que são comuns pra várias pessoas. E aí você consegue treinar um algoritmo pra pessoas, por exemplo, um identificar pessoas, que é invasão de perímetro. A gente sabe que é um problema comum pra quase todo mundo aí de invasão de roubo em condomínios ou empresas. Então é esse algoritmo de identificação de pessoas que eu consigo aplicar pra vários perfis de clientes, né? É, a questão da segurança, ela acerca, digamos assim, todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo, desde o universo residencial, corporativo. Não existe aí quem sofra mais ou menos. Todo mundo, por mais que haja uma certa segurança, ela sempre tem aquela sensação, assim, né? Exatamente. Vender sensação. Essa ideia de vender uma sensação que funciona realmente na prática, né? Que não encher de câmeras hoje e na prática não funcionar também quando acontece algum evento, alguma ocorrência, né? E são quantos anos de Centric? Ah, já mais de 15 anos já nesse mercado. Então tem um parque, um know-how muito grande, muito grande de imagens de câmeras implantadas, são mais de 10 mil câmeras implantadas aí. 10 mil? Ao longo desses anos todos. Meu Deus, quer dizer... É muita câmera. É muita câmera, é muito know-how. Realmente você tem um trabalho diferenciado. Essa inteligência artificial que você fala, nossa, cada vez que o Renato começa a falar, eu quero ouvir mais, mais, mais. Porque é um universo intrigante, diferente. E a gente vê que realmente em muitos casos, Renato, é humanamente impossível se detectar tudo. Realmente a inteligência artificial, em alguns casos, ela é necessária. Correto. É humanamente impossível. É muita câmera para... É impossível um ser humano ver aquilo. Então precisa sim colocar essa camada de inteligência para resolver N problemas que o cliente tem. Porque hoje todo mundo põe câmeras e não funciona na prática. Então é sim treinado esses algoritmos para resolver os problemas dos clientes que é humanamente impossível fazer. Porque é muita informação, muito volume de dados, absurdo. Ele está falando em obras e fotos de seis anos. Imagina o mundo de segurança, que são vídeos em alta definição. Então o volume de informação é muito grande. Então hoje, com a redução de custo de equipamentos de hardware, começou a viabilizar os projetos de inteligência artificial, além do nosso modelo de serviço também. Porque quando é inviável o custo, eu mensalizo para o cliente toda essa camada de inteligência para resolver o problema dele com custo baixo por mês. Que legal. Renato, obrigada pela sua presença. Renato, mais uma vez aqui com a gente, é muito bacana saber que tem pessoas aí que olham à frente, vêem o futuro e viabilizam as coisas. Essas coisas de futuro, elas têm que ser viabilizadas. Vocês que são empreendedores e têm essa veia de trazer o novo, realmente a gente tem que agradecer, porque vocês é que abrem aí os caminhos para que as coisas aconteçam. Exatamente, essa é a ideia. Viabilizar na realidade do nosso país, né? É isso aí. Essa é a ideia. Renato, obrigada mais uma vez. E o nosso decore trazendo muito mais do que um conteúdo sensacional, trazendo soluções para você. E aí Legenda Adriana Zanotto